YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Keystone Liz, eu já vou deixar bem caro que o Jack pode chorar Nós vamos ganhar tudo nessa bagaça louca aqui Carrega 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo do canal. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.